Olha, o tempo passou pra nós dois A vida não deixou depois E agora é um vazio inteiro que me invade Olha, viver de um não satisfaz Os dias passam sempre iguais O seu perfume ao vento vai deixar saudade Vem me contar do frio e do vazio que dá No peito de quem não sabe amar Ninguém Faz perecer seu jeito de viver por viver Será que a sina de conformar convém Mas pelo eco da estrada A tua voz ainda ressoa E aportou a proa em mim Nós fomos fogos, fogo e chama Calor crepitando a cama E tudo virou cinzas no fim Ficou todo cinza no fim Que se entregou ao vento E virou chuva pra brincar no meu jardim Para alguns é desalento Mas a saudade é só o amor Ficou todo cinza no fim Que se entregou ao vento Que se entregou ao vento E virou chuva pra brincar no meu jardim Para alguns é desalento Mas a saudade é só o amor E virou chuva pra brincar no meu jardim E virou chuva pra brincar no meu jardim A vida não deixou depois E agora é um vazio inteiro que me invade E olha Viver de um não satisfaz Os dias passam sempre iguais O seu perfume ao vento vai deixar a saudade Vem me contar Do frio e do vazio que dá No peito de quem não sabe amar Ninguém Faz perecer Seu jeito de viver por viver Será que a sina de conformar Convém Mas pelo eco da estrada A tua voz ainda ressoa E abortou a proa em mim Nós fomos fogos, fogo e chama Calor crepitando a cama E tudo virou cinzas no fim Ficou toda cinza o cinto Se entregou ao vento E virou chuva pra brincar no meu jardim Para alguns é desalento Mas a saudade é só o amor no fim Mas a saudade é só o amor no fim Se entregou ao vento E virou chuva pra brincar no meu jardim Para alguns é desalento Mas a saudade é só o amor no fim Se entregou ao vento Se entregou ao vento E virou chuva pra brincar no meu jardim Para alguns é desalento Mas a saudade é só o amor no fim E virou chuva pra brincar no meu jardim E virou chuva pra brincar no meu jardim